Eu sou o Alex, eu acho que todo mundo já me conhece, eu tenho 19 anos e como todo mundo eu tô nesse jogo pra ganhar. Confesso que eu sou muito tranquilo, mas se alguém falar que eu sou magrelo, a conversa muda. Eu vou ser eu mesmo nesse reality show e espero que vocês gostem da minha pessoa. Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série linda de maravilhosa e querida por vocês entre youtubers, fechou? Estamos aqui em mais um episódio de reality aqui dos youtubers e hoje nada mais nada menos vai ser aqui o paredão, infelizmente, né? Mas uma coisa que eu quero falar muito pra vocês é agradecer pelo apoio, pelos comentários. A série tá tendo maravilhosa de gravar, rapaziada. É a série que eu mais tô gostando de gravar porque além de eu gravar os vídeos, eu tenho uma conversa melhor com vocês, tá me entendendo? Eu converso com vocês pelo Discord, pelo Twitter, por todo lugar e vocês sempre estão conversando comigo. Cara, isso é muito massa, cara. Eu gosto muito disso. Então deixa o like agora pra série continuar desse formato maravilhoso que tá, beleza? Hoje, como aqui vai ser o primeiro paredão, vai ser o primeiro dia pra gente formar o primeiro paredão pra amanhã já sair, quero que vocês preparem a mão de vocês. Porque, ó, caso eu vá para o paredão, eu quero que vocês estejam do meu lado pra votar em outras pessoas e não me tirar, tá? Porque eu não quero sair agora, eu quero ficar até a final, rapaziada. Conto com vocês, hein? Vamos lá então, gente, ó. O que eu quero fazer hoje é conversar com as pessoas que eu acho que vão votar na mesma pessoa que eu. As minhas opções de voto, na real mesmo, é o Kiki e o Eduardo. Por quê? O Kiki que ele tá vacilando muito no servidor. Eu sei que eu fiz o primeiro episódio, aquela brincadeira e tudo mais, mas depois, em offline e gravando, ele tá vacilando demais, mano. Todo mundo tá com ódio dele. Então, ele é a minha primeira opção de voto. Minha segunda opção de voto é o Eduardo, pelo fato de eu não ter muita afinidade com ele, querendo ou não. Porque a pessoa que eu menos converso aqui na série inteira é o Edu. Então, não faz sentido eu votar no Static, votar no Noah, votar no Cole, votar no Johnny, votar no Gabriel. Porque eu não tenho motivo pra esses agora, tá? E eu vou votar recorrente ao que acontece na casa, pra ser um negócio justo. Então, minha missão aqui, todo mundo sabe, todo mundo vê aqui, é cuidar dos porquinhos. Porque se não fizer, tem coisa aí, mano. Se você não fizer, o pessoal fica bolado com você, entendeu? Deixa eu voltar ali no celeiro, que eu preciso pegar as cenouras pra gente arrumar aqui, dar comida pros porquinhos, né? Porque é a minha missão. O Gabriel se vetou aí, isso pra mim fazer. Então, o que eu tenho que fazer todo dia? Não, gente. É uma coisa pra todo mundo sobreviver. Tipo, um cuida da água, outro cuida da comida, outro cuida aí, sei lá, de carne. E vai indo. É basicamente isso daí mesmo. Eu acho que vocês entenderam um pouco de como é que funciona aqui o reality show, tá? Vamos lá, então. Ai, porquinhos. Não! Uh, quase saíram, mano. Nossa, o bom que agora, os porquinhos aqui, tão tudo crescendo aí, ó. Tá replicando tudo aqui, tão todos produzindo. Cadê? Tem mais aqui, ó. Tem que dar comida pra todos. Sobrou 50, só caramba, sobrou um pouco, hein? Nossa, esses porcos tão comendo muito, tá ficando gordinho, hein? Calma aí, porquinhos. Calma aí um pouquinho. Deixa eu trazer uns pra cá. Vem cá pra cá, me segue, me segue. O máximo que der vai ser melhor. Me segue aqui. Vem cá, me segue, me segue, me segue. Beleza, veio. Porque eles ficam presos aqui, entendeu? Aí não tem risco deles fugir. Vem mais um pouquinho, pode vir. Vem! Vem! Acho que já deu, já deu. Já dei comida pra todos aqui. Deixa eu só verificar mais um pouquinho. É, por hoje fechou. Encerramos aqui a nossa missão. Então, vamos guardar lá a cenoura. Porque a gente tem que conversar aqui com o pessoal de uma vez. Eu quero conversar com o Static, com o Johnny, com... O que que eu não vou conversar, não? Porque eu tô odiando o Kik na série. Fala a verdade mesmo. Vou conversar com o Noah também. E talvez com o Cole. Porque eu acho que a opção de voto deles ou é igual a minha ou é parecida. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Cadê o Noah? Tá aqui perto. Já ouvi ele aqui. Olha ele um pouco. Aí ele, ó. Pera aí, Noah. Vou conversar com ele. Pera aí. Deixa eu conversar com ele aqui, mano. Porque o Noah, já que tá aqui perto, vamos conversar com ele. Preciso conversar com você, meu querido. Assunto sério. Assunto sério. Você sabe que hoje é paredão, né? Hoje é a informação. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda com sinceridade. Hum, fala aí. Quem são as suas opções de voto? Sinceridade, né? Sinceridade, de verdade. Pode jogar aqui na mesa. Bom, vou jogar na mesa aqui que é o Kiki. Pera aí, pera aí. Calma, calma, calma. Vamos dar uma olhada. É, não tem ninguém perto. Vem cá, fala aqui, ó. Fala aqui, ó. Vem cá. É o Kiki e o Johnny. Por enquanto, tá esse. O Kiki e o Johnny. Sim, mas, tipo, por enquanto mesmo, de fé mesmo que eu vou votar, é o Kiki. É o Kiki? É, é o Kiki, tá ligado? Ó, igual eu falei pro pessoal aqui, Noah. A minha primeira opção de voto é no Kiki. Porque ele tá vacilando muito aqui na casa e também por fora, em offline. Acho que você já viu isso. O pessoal tá até com raiva dele. E também, a minha segunda opção é o Eduardo. Porque é a pessoa que eu menos converso aqui em geral. Entendeu? Sim, sim. Então não tem motivo eu votar em você, no Static, no Cole, no Johnny. Então as minhas duas opções, por agora, é eles. Entendeu? Só queria conversar isso com você mesmo. Então vamos fazer o seguinte. Não quero combinar voto, porque eu acho isso um pouco zoado também. É, meio zoado. Mas é isso. Caso o Gabriel coloque o Kiki no paredão, então a sua opção é o Johnny. Sim, sim, sim. Tá, então eu não uso a sua opção agora. Não, não, não. Por agora, não. Então tá, perfeito. É só isso que eu queria saber mesmo. Então, muito obrigado pela seriedade. E a minha segunda opção não é você também. Por enquanto. Se você não fizer nada de cagado na série. Beleza, beleza. Já fez sua missão aí? Ai, tem que colocar aqui, né? Eu esqueci. Já, já, já. Objetivo concluído, né? Senão depois o povo cai matando aqui, né? É, então, né? Tá ligado. Pronto. É isso, Nuno. Vou lá conversar com o... Ó, o Static aqui, ó. Quero conversar com ele. Deixa eu ver se consigo ele. Pera aí, Nuno. Já tô aqui, já tô aqui. Ô, perfeito. E aí, tá falando que quer conversar comigo? É o seguinte, Static, ó. Eu vim conversar com o Nuno aqui na moralzinha mesmo e falar a verdade. Joga na mesa. Quem são as suas opções de volta? De verdade mesmo. Minhas opções de volta? Sinceridade. É... Sinceridade, meu. Sim, pode falar. Jogando na roda, jogando na roda. É... Sério? Não, fala de verdade, de verdade. Não, é o Kiki e o Johnny. O Kiki e o Johnny? Nossa, a mesma coisa que eu. Eu estou estacando... O que o Johnny fez pra você, gente? Deixa eu me contar aí. Não tô entendendo. Não. Porque eu acho que o Johnny é meio falso, tá ligado, Alex? Por isso que, tipo, ele não tem... Eu não tenho tanta afinidade com ele. Ah, mano, eu também fui falso no início. Eu inventei o negócio do Kiki pra casar treta, então... Não, você... Eu sei que vocês querem, mas, tipo, ele é nível mais, entendeu? Ah, entendi, entendi. Então, Kiki e Johnny, é só isso. É, então... Talvez eu vou até votar no Nua. Caso o Gabriel, pelo que o Nua me disse, vote aí... Como é que é? Vete? Igual eles falam. É vote, mano. Não, tem... Ah, enfim. Caso o Gabriel coloque o Kiki no paredão, vocês vão votar no Johnny. Sim. Talvez. Talvez, talvez. Eu não sei. Eu vou pensar lá na hora. Na hora do suspense lá, eu falo qualquer outro nome, às vezes. Uma pergunta séria. Eu sou uma pessoa de voto de vocês? Realidade mesmo. Pode falar. Agora, nesse paredão. Por agora, não. Talvez. Talvez. Pra mim, por agora, não. Mas, tipo, nada contra você, tá ligado? Não, não. Eu sou meio que por volta de opção. Não, fica tranquilo. Porque não é um jogo. É um jogo, relaxa. Tá tranquilo. E aí, Johnny? Tranquilo? E aí, o que que tá acontecendo, hein? Eu tava conversando com os moleques sobre votos, sobre quem eles tão pensando, quem eles vão descartar, entendeu? Só pra gente ter uma noção que a gente vai votar na hora. Ah, então, velho. Eu não tenho ninguém em mente ainda, velho. Ah, Johnny, igual eu falei pros moleques. A minha primeira opção é o Kiki, porque acho que todo mundo sabe que ele tá cagando muito na série, tá suando tudo. Todo mundo tá com a reva dele e por fora também, né? Que ele tá fazendo muita graça por fora. E a minha segunda é o Eduardo. Então, ele tá meio ali no barra, barra com o Eduardo. Gente, mas a gente tem que pensar. Ó, o Eduardo tem um negócio da chapa, né? Mas, Nua, se a gente não votar, vamos ficar votando em pessoa errada. Então, tem que arriscar, mano. Tem que ir, ué. Tem a chance de a gente vir pro Paredão e voltar com a multidão. Tem que ir pra ficar coisando voto, guardando. Eu vou votar mesmo, se eu tiver que votar, gente. Se fosse, não. Ouvindo isso do Alex, até que faz sentido, né? Porque se a gente ficar na retaguarda de, ah, não vou votar, porque senão ele pode me colocar também, a gente nunca vai querer virar líder e também não vai correr o risco do Paredão. Não, isso aí não, mas, ó, vocês tem que pensar o seguinte, se você votar no Eduardo e o Eduardo, tipo, pega a vantagem dele e a vantagem é, tipo, fica imune desse Paredão. Mas aí que tá. E se a gente não sair e voltar melhor ainda? É, tem essa. Tem que pensar no lado melhor, rapaziada. Levanta isso aí, mano. Qual foi? O Eduardo tem dois, ó, ele tem dois, mas ele só pode abrir um. Um pode prejudicar ele, mas também pode ajudá-lo. Mas eu acho que o negócio de ajudar é, tipo, substitua você por outra pessoa. Acho que não vai deixar ele imune logo de cara, porque eu acho que a produção não vai dar um... É, eu também concordo. O dedece de cara, hein? Eu também concordo. Mas, igual eu falei, gente, o Eduardo é só minha opção por falta de contato, porque entre todos, ele é a pessoa que eu menos converse. Ele fala que eu menos conversei no grupo também. Entendeu? É, eu também, eu também. Por isso mesmo. Mas, gente, ó, eu vou lá, então, vou conversar com essa do pessoal aí. Menos o Kiki, né, porque eu não quero conversar com ele. Vamos esperar a fuxiqueira, ó. Ó, quer ver? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que que tá acontecendo? Vamos ver aí, então vai chegar, vai todo mundo, ó. Ah, pronto, agora virou... Olha lá, olha lá. Oxi, o meu tá de polar range, o que é isso? Como assim? O pessoal tá tendo em visão de ótica aí. Ok, aí a gente tava tendo uma conversa séria aqui, chegou você... Olá, Lusquinha. Ah, pronto. A gente tava tendo uma conversa séria sobre a votação. Chegou, chegou. Bom dia, bom dia. E eu acho que tá legal, né, a gente não pode fazer nada aqui, nem uma reuniãozinha que chega todo mundo brotando, né. Então, brotou. Podia falar o mesmo. O que que é? Reunião de família aqui? Meu querido, quem chegou aqui pra entrar na nossa conversa foi você, então... É, mas outro dia foi você, né. Pode passar direto, Lusquinha. Ó, porque, ó, conversa com a porca eu deixo pra depois, entendeu? Vai embora, vai, 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 vai. Eita, o que que bateu a orelha voa um pão aqui, gente? Que isso? Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, gente? É sempre treta, Fih. Ó, o que a gente tava conversando aqui, sinceramente, taca na roda, quem você vai votar? Porque a gente já falou aqui, todo mundo. Ah, você sabe que meu voto vai pra você, né. Exato. Meu Deus, eu tô muito desaporado. De um lado, ele tá pensando que é quem. Ó, mas ó, de verdade. Sabe o que que eu vou votar? Sabe o que eu vou votar? Aí, ninguém. Quem, ninguém. Claro que você é no... Deixa eu ver, deixa eu ver aqui quem... Ai, tá todo mundo aqui, não. Olha que falso. Ó, ó, me fala aí. Que ele não falou, porque ele disse que tava todo mundo aqui, olha. Ó, eu não sei se vocês sabem, vocês tão achando que a votação é em um confessionário, não é não, viu gente? É na cara mesmo, viu? É na cara. É na cara. A gente sabe. Poxa, lá eu falo na cara de cada um. Oi, gente, tudo bom com vocês? Nossa, o outro brotou do nada. Nossa, ele tá imensível aqui, velho. Deixa eu falar um negócio pra vocês, presta atenção. Lá, meu filho, não vai ter essa de você votar escondidinho, não. Você vai ter que chegar lá e falar assim, ó. Meu voto vai pra fulano por causa disso. Aponta dentro da cara. Quero ver quem vai ser falso aqui. Quero ver quem vai ser falso. Não gosta de gente falsa. Vou apontar mesmo por mim. Vamos lá. Então, meu voto vai por aqui. Eu acho que eu já vou sentar lá, porque eu já concluí meu objetivo. Eu também, já concluí. Já fofoquei demais, eu vou lá sentar agora. Eu vou vazado aqui também. Senta lá, Claudio, você tá lá. Ah, galera, eu acho que meu objetivo aí deu certo. O que eu falei pra vocês é que eu queria realmente ver esse negócio aí de quem vai votar em quem, quem vai votar em mim. Só pra ter uma noção do jogo, sabe? Só pra ter uma base. Porque agora, igual eu falei, o meu objetivo é votar no Kik, pelas marcadas e tudo mais. E o meu segundo voto mesmo é o Eduardo, porque é a pessoa que eu tô tendo menos contato aqui na casa, querendo ou não. Então, o que eu vou fazer agora é fazer isso aí, gente. Eu vou votar na necessidade mesmo, vou falar o que eu quero pra falar. Não vou ficar, entendeu? Não vou ficar me retag... Como é que é? Retagordando? Eu não sei essa palavra vai ser não. Como é que tá pra mim aí? Porque uma coisa que eu não sou é falso. Eu sou isqueirinho mesmo. Tô causando na série, mas falso é uma coisa que eu não... Eu odeio isso, galera. Então, eu vou ser o mais sincero possível. Então, ó. Agora é a hora. Agora é a hora. Deixa eu ver aqui. Oi, gente. Alô, alô. Alguém aí, gente? Cagaram pra mim, né? Boa noite. Opa! E aí, rapaziada, tranquilo? Fala, rapaziada, tranquilo. Oi, 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 oi. Rapaziada, rapaziada. Vamos montar aqui, né? Aqui, ó. Olá, gente. Tudo bom? Alguém tem uma água aí, galera? Essa aqui, ó. Todo mundo manda colocar a roupa bonitinha. Opa, eu tô de cala aqui, né? É, o cara é realizado, né? É hora da votação. Eu também, né, fi? Ô, Johnny, se ocupe a minha gravatinha? Galera, galera. Tô pronto pra votar. Pode ir? Como é que vota aqui agora? Ah, eu esqueci de colocar a minha roupa de votação aqui. Ah, eu tô bonitão aqui, minha roupa de votação, hein? Galera, eu tô pronto pra votar. Como é que vota? Você pegou o mesmo terno que eu? Você que me copiou! Você tá três pessoas com o mesmo terno? Oxi, é gol, você tá me copiando. Não pode agora, agora não pode mais. Tá proibido, tem regra com contar isso. Não pode usar o mesmo terno. Deixa, alguém tem água aí, ó. Será que você tem água? Ó, aqui, me diz. Calma, calma. Ô, gente, eu vou... Nossa, ele cagou pra minha irmã. Ele mudou mais também. Ladrão! Agora tô com a minha roupa de votação também. Meu Deus, que alga-zaca que vocês tão fazendo aqui. Gente, chega, senta cada um. Senta um. Boa noite. Oi, gol! Oi, gol! Oi, gol! Meu Deus! Gente, cês tão animado? Tá todo mundo tenso, eu acho. Hoje vai ser um dia de arromba, gente. Ai, eu tô tranquilo. Coca a palavra aí, gol. Repete não ouvir direito. Realmente, vai em... As pessoas mesmo. Que isso, gol! Isso é comum. Vai mesmo. Vai arrumar as pessoas. Vai, deixa eu falar. Esse gol tá um horror esse dia, velho. Ô, silêncio, hein, gente. Por favor. Pode falar, gente. Já fizeram essas coisinhas. Desculpa, desculpa. Pode falar, senhor. Já todos estão prontos? Sim, capitão! Sim, capitão! Como vocês sabem, hoje é o dia da votação. Hoje a gente... Ai, ai! Quem vai pro paredão... Ai, minha mão tá soando. Hummm... Alguém tá em dúvida ainda? Eu não. Não, mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Ai, eu tô no fim da bala. Opa! Bom, então, vamos lá. Vocês vão poder votar em qualquer pessoa, exceto no líder e em si mesmo, ok? Ok, tranquilo. Vai logo que tá ficando frio! Começa a pular. Eu tô com frio! Eu tô com frio! Vai rápido! Vai rápido! Eu tô com frio! Eu tô com frio! Coloca a tocha aqui pra gente! Coloca a tocha! Coloca a tocha! Eu tenho tocha aqui, eu acho! Eu tenho tocha! Pronto! Isso! Bom, seguinte... Gente, senta pra gente fazer o negócio, vai! Você é o último da mão! Olhem no tribunal, por favor! Beleza! Bom, o líder vai escolher quem vai direto pro paredão, gente. É... É agora? Eita, Gabriel! Pode sentar, por favor! Pode sentar! Ele nem te amou! Pode sentar, vai sem querer! Você querer, vai sem querer! A gente tem uma noite toda aqui, né, gente? Eu tô com frio! Errou! Então, como eu ia dizendo, né, ainda faz coisa que vai direto pro paredão, e com a possibilidade de sair daqui, gente. Com a malinha pronta pra voltar pra casa. Malinha! Chegou, uma pergunta! Eu vi que tem um negócio ali atrás, viu? Eu vim com o caminhão logo! Chegou! Oi! Uma pergunta, por onde que eu posso pegar o meu poder? É… Calma aí um pouquinho, deixa eu terminar de falar. Caramba, tranquilo. Toma aí, né. Toma aí, ó, apressado. É assim, vocês vão ter 30 segundos pra dizer em quem vocês vão votar e por quê, ok? Ok. Beleza. Estão todos prontos? Sim. Estamos. O primeiro a votar vai ser o Gabriel, agora sim. Ai, minha mão tá suando. Ai, 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 ai. Então, Gabriel… Pode ir, pode ir, pode ir. Você vai escolher a pessoa que vai direto pro aparelhão, ok? Então, gente, meu voto vai pra pessoa que eu não gosto muito, é o Kiki. Foi direto. É sério? Tira o meu voto, Gabriel, como foi? Vai pra sua cadeirinha lá, Kiki. Tenta na sua cadeirinha aqui, por favor. Não, tem que fazer eu votar só pra… Agora o Kiki vota. Sim. Ai, meu Deus, em quem que eu voto? Kiki, diga em quem você vota e por quê. 30 segundos pra isso. Eu acho que eu vou votar no Static, porque ele chegou falando que ia votar em mim, antes de me conhecer, entendeu? Sem saber o que aconteceu comigo, então vai ser pro Static. Que babado, gente. Que babado. Gente. Vai lá, Static, vai lá, Static. Vai, Static, sua vez. Sua vez, Static. É, então, eu vou votar no Eduardo, porque é uma pessoa que tá meio de canto, não tá meio que falando com as outras pessoas, né, fica mais na dele lá, então meu voto vai nele. Tá, meu voto é no Static, pelo mesmo motivo, e porque a gente não conversa muito bem, tal, não tem uma relação muito boa dentro da casa. Caramba. Agora sou eu, agora sou eu. Não, Static. Ele já foi, eu. Não, Static, ele já foi. Ô, co, se você não quiser deixar eu votar, é só falar, co. Nossa, toma na cara. Ô, gente, eu acho que meu voto não é segredo pra ninguém, já até falei pros garotos que meu voto vai pro Eduardo, pelo simples fato dele ser a única pessoa que eu não converso na casa, atualmente, pelo menos, não tem mais nada contra ele, só isso. Tá, agora vai, quem é depois do Alex? Gabriel, Gabriel já foi. É o Cole, vai, é o Cole. Vai, Cole. Ai, 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 ai. Olha o medo. Muito bom. Tá, o meu voto vai pra uma pessoa que, tipo assim, eu acho que tá desaforado demais, tá se achando pra caramba. Desculpa, desculpa. Entendeu? Não, cheio de querer, bater de bonzão pro lado. E eu não gosto dessas coisas, não. Tem que querer discutir comigo e tal. E o meu voto agora vai pro Noah. Eu não fazia isso. Não imaginava. Eu não tinha sabido, faz tempo. Gente, ó, vou falar… O que que é isso? Não, 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 não. Meu voto vai pra uma pessoa que eu não tenho afinidade dessa casa, velho. É quem? Não pode ser ele, então… Ai, pilantra? Eu acho que tá indo batendo, porque tá indo batendo. Agressão! Agressão! Eu vi! Cala a boca, por favor. Vai, vai. Posso falar aqui? Pra quem eu vou votar? Fala. Ó, gente, eu sei que tem gente que me odeia aqui, mas eu vou votar, hoje, no Johnny. Que babado! Vai, gente. Vai, gente. Meu Deus, Johnny. Você vai deixar. Então, boa noite. Boa noite. Como tem alguns votos empatados aqui, né, e por falta de afinidade, o meu voto hoje vai pro Noah, porque ele tá se achando o maioral da casa, sendo que ele não é merda. Que que é isso, gente? Então, vamo lá, todo mundo nos comentários, hashtag SaiNoa. Obrigado. Que que é isso, cara? Bom, mas agora vem uma parte legal. Gabriel, vote. Eu já votei. Foi no Eduardo. Já votou? Volte pra aqui, por favor. Tivemos um empate triplo, ok? Triplo? Ai, 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 ai. Static com dois votos, Eduardo com dois votos e Noah com dois votos. Eu tô mato. E o Johnny com um voto. Ok? O Cole não teve nenhum voto, hein, olha. Graças a Deus, é com licença. Alguém votou em mim? Não. Então, obrigado, moleque. Um beijo pra todos. Bom, então, Gabriel. Bate aqui, Cole. O seu papel agora vai se decidir entre Static, Eduardo e Noah. Quem vai ficar aqui no banquês? Não, então, no caso, ele vai ter que escolher dois desses três, né? Sim, ou quem fica um pra ficar ou dois pra ir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que tensão. Vai, Gabriel, não enrola. Vai, Gabriel, vai pelo coração. Qualquer decisão que você tomar, tá tranquilo. Pera aí, vou sair daqui com o Pelício certinho. Bom, não pode ser o papel agora, não? Não. Vai logo, Gabriel. Vai logo, Gabriel. Ah, vai o Eduardo, porque ele pode se dar bem. Presta o silêncio, por favor. E o Static. Eduardo e o Static. Eita, senta na cadeira, gente. Static, é, eu botei você porque eu quero ferrar o Noah depois. Que isso? Como é mesmo eu ferrava ele agora, besta? Não, porque ele não vai sair agora, por isso eu não coloquei ele agora. Ô, gente, você é vaquinha pra tirar o Noah? Se for, eu tô dentro, tô brincando. Ô, gente, que isso, mano? Eduardo, você viu o Gabriel traiu a gente? Pensei que ele é amigo de nós. Bom, gente, é o seguinte. Não, tranquilo. Mudelece, por favor. Eduardo, dirija-se até o seu baú. Eita, feste. Eita, feste. Bom, Eduardo, como todos sabem, ele foi o vencedor da prova da chave. Então você vai pegar os seus dois poderes. Ah, dois? 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 Eu pensei que era um poder só. O cara é um hacker, mano. Deixa eu escutar o que tem aí. Chiu, chiu, por favor. Você vai pegar e vai ler os dois em voz alta. Tá, tranquilo. Deixa eu abrir. O primeiro poder vencedor da prova da chave. Você deve fazer uma substituição de um participante que está no paredão por outro que não está, exceto o líder de vocês. Ai, caramba. Meu Deus. Tranquilo. Então... Então agora... Pode ir. É... Eu vou trocar o Kiki pelo Noah. Mentira. Tô junto. Edu bate aqui. Abre a cabeça. Acertou aqui. Leia o segundo. Tá. Ah... Vencedor da prova da chave. Você deve escolher um participante para ser imune na próxima eliminação. Exceto você. Tá. Então... Eu? Eu? Eu tô no foco? Eu tenho afinidade aqui na casa que eu confio mesmo no Gabriel. Então eu dou a imunidade. Nossa, Gabriel já tem imunidade. Na próxima, Cole. Na próxima. Na próxima. Eu sei. Que isso, hein, Gabriel? Mas o Gabriel tirou você. Eita. Eu achei que ele era safado. Então esse vai ser o paredão. A galera que vai... Aconteceu agora, mano. Gente, eu tô de... Mano, eu caí no chão. Edu, do teu lado, amigo. Tô todo derrotado, gente. Noa, Eduardo e Static virão comigo agora para a prova do líder. Eeeeee. Valeu, Edu. Você consegue. Eu já acredito em você. Valeu. Boa sorte, rapaziada. Que vença o pior. Melhor. Static. Vai lá, Static. Mostra para eles, hein, Static. Vai lá. Bate aqui, Static antes. Vai lá, Edu. Confia em tu, mano. Vai lá, Edu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos focar, gente. Vamos focar, gente. Vamos focar, vem. Vamos focar. Vamos conversar. Vamos conversar. Gente, o que que aconteceu? Saiu literalmente do que eu achava que acontecia. Gente, eu achei que... Eu tô falando pra vocês. Não tem como combinar voto, velho. Combinar voto é besteira. Porque o poder da chave muda tudo. Cole, presta atenção agora, Cole. Ó, quem ganhar ali... Se o Static ganhar, ele vai colocar o Kiki. Se o Nuo ganhar, ele vai colocar o Kiki também. E se o Edu ganhar... Não, mas olha a sorte do Gabriel, gente. Gabriel líder no primeiro dia e imune na próxima vez. Esse Gabriel tá pilantra, hein. É, o Gabriel é um bom jogador. Mano, você viu o Nuo votando em mim, velho? Achei um absurdo. É o Otis. Ah, Johnny, você e ele parece gato e rato na briga direta. Eu não recebi nenhum voto, tô feliz. Eu fui nage no início, hein. É mesmo, eu não sei como o povo não votou em você. Eu não tenho motivo pra ninguém votar pra mim. Cole, ó, tem que falar com o pessoal agora que o link da votação tá na descrição. Exatamente. Só que aí, ó, a gente vai ter que esperar pra ver o resultado. Porque o que acontece, pra vocês que não estão ligados não sei se vocês estão ligados, meio que um vai voltar de lá, certo? Certo. Aham. Uma pessoa volta como líder. E aí, vai sobrar uma vaga no paredão. Aí vai ter que colocar outra pessoa? Essa vaga do paredão é outra pessoa. E quem escolhe são os dois que já estão no paredão. Meu Deus! Eu esqueci disso! Você não sabia, não? Eu não sabia dessa, velho. Eu tô no paredão. Nossa, ferrou! 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 Mano, não tem como escapar do paredão. Mano, eu tô colgado aqui agora. Gente, olha, se eu fosse vocês, eu ia lá, começar a repensar a nossa estratégia e tal. Porque, mano, esse outro que for paredão depois não vai ter nenhuma oportunidade de tentar sair, mano. O Col, a gente ainda vai ter que voltar ali pro palco depois que acabar lá. Vai… Ô, Johnny, o paredão não formou ainda? É, o paredão ainda vai ver quem vai ser o paredão mesmo. Ah, então essa primeira votação… Porque o paredão sempre vai três pessoas. Então essa primeira votação foi da prova do líder. Isso. Na verdade, a primeira votação é o paredão. Só que, tipo assim… Ele já tá no paredão, mas vai ver quem vai escapar do paredão. É, vai ver quem vai escapar. E depois de ver quem vai escapar, vai ver quem não vai escapar. Porque a pessoa vai direto. Gente, que parceria é essa do Kiki? Eu tô achando o Kiki falso com o Gabriel, hein. Você viu? Ele fala… Não! O Kiki traiu a gente! O Gabriel traiu a gente! Você viu lá aquela hora? Mano, eles fugiram… O Kiki fugiu do paredão de um nível, gente. E esse Kiki pilantra também, velho. Foi mesmo. Foi mesmo. Acho que o pessoal já tava tudo nos comentários. Hashtag de Kiki sai. Ah, gente. Eu acho que eu vou acalmar um pouco meus nervos nadando um pouquinho, gente. Ah, pois vai. Mano, eu não sei. Eu tô pensando aqui. Eu vou esperar até acabar toda essa prova. E assim que acabar tudo, mano, aí a gente volta pra lá. Vê quem realmente vai paredão, né? Porque ainda vai ter aquela parada toda. Ah, eu também vou fazer isso. Eu vou aqui esperar um pouquinho e depois eu vou lá ver quem foi que se saiu do paredão, gente. Depois a gente se fala, gente. Eu não quero nem saber. Ai, mano. E agora, gente? Eu não sei quem vai ficar no paredão, não. Já vai comentando pra mim quem vocês acham que vai ser a pessoa que os dois que perderem vai colocar no paredão. Porque, nossa, o negócio tá tenso. Cada hora acontece uma coisa nova. A gente não imagina o que acontecer. E é isso. Então, vamos esperar agora pra ver quem vai ser o vencedor e os dois perdedores que vai colocar a nova pessoa no paredão. Enquanto isso aqui, ó. Nadando. Nossa senhora, passou no sufoco. Gugu, quem virou líder, Gugu. E aí, Gugu, conta pra gente, Gugu. Calma, gente. Calma, gente. Solta a voz. Sufoco. Tá faltando, acho que gente aqui na calca. Preciso de água. Preciso de água, galera. Peraí que eu vou pegar água. Tá faltando no chat, Gabriel. Avisa aí, avisa no chat. Geral no palco. Quem que tá faltando? O Kiki e o Gabriel, eu acho. Todos no palco. É. Agora. É, gente. Agora isso foi complicado. Quero falar. Complicado. Quem disse que você ganhou? Foi difícil. Foi muito tenso, velho. Quem é que... Sátia, fala com vocês, Sátia. Calma, calma. O Gugu vai... O Gugu vai dar a resposta pra vocês. Ele que vai anunciar. Ai, meu Deus. Que pressão. Que todos estejam aqui. Ô, Gugu, o cara entendeu uma coisa. Se ele é o líder, ele vai sair do paredão? Quem é o líder vai sair do paredão? Quem é o líder? Quem é o líder? Quem é o líder? É igual ao qual o espírito. Já vimos que não foi o Noah que ganhou, mas ó... Calma. O Gugu vai apresentar agora. Cadê o... O ganhador, até onde eu sei, ele volta como líder, tá ligado? Ele volta como líder, ele tomou o lugar do Gabriel. E daí vai ficar duas pessoas. Essas duas pessoas... Hum. Vai puxar mais um pro paredão. Exatamente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, produção, Cole. Agora... Droga. Conta pra nós. Conta pra nós. Parabéns, parabéns. Fica aqui porque aqui é mais chique, né? Ó, é o seguinte... O novo líder é o Static. Aeeeee! Aeeeee! Ae meu querido! Basta aqui, Static. Ae, eu falei que ia ser você, teu trouxa. Vai, vai, vai. Fui complicado. Então, Static, você que é o novo líder, venha aqui por favor. E aí, Gabriel? Oxi, eu sou imune. E aí, Eduardo, tem que sentar ali. E aí, Eduardo, tem que sentar ali. E aí, Eduardo, tem que sentar ali. E aí, Eduardo, tem que voltar agora? Static. É, você fica ali. Perdão. Ah... No meio, Static. No meio, Static. Eu sei que não vai caber os dois. É, realmente. Ele deu por problemas. Aham, sim, senhor, sim. Ele ficou certo. Mas, vocês dois... Vou escolher... É, os nossos dois... Quer dizer... Um. Na verdade, para ir pra vocês. Olha, tá na hora de botar alguém pro paredão, que eu já decidi quem eu vou botar, mano. Escolhe certo, Noa. Escolhe certo. Pensa, Noa. Pensa. É a votação. Vai, Eduardo. Vai você primeiro. Vocês vão competir com essa pessoa no paredão. Quero saber. Se você botar, eu boto. Vai. Não, vai você primeiro. Vai lá, Noa. Coloca logo. Coloca logo a pessoa certa, Noa. Coloca a pessoa certa. Vocês vão competir com ela. Não esquece. Olha aqui. Como é que eu poncei aí? Que tal? Olha pra mim. Já que foi eu, você me troca pelo Kiki. Vem, Kiki. Eu acho que você ia aqui pra cá do meu lado. Vem. Ahhhh. Pera aí. Tem o voto do meu lado. É, eu também vou escolher. Tá. Eu queria tirar o Kiki. Não, eu tirei ele do coisa. Mas por questão de estratégia. Eu não tô mentindo. Não tô sendo falso. Mas por questão de estratégia pra salvar a minha cabeça, eu também voto no Kiki. Noa aí. Aeeeeeee. Basta aqui, Juni. Basta aqui, Juni. Basta aqui, Juni. Basta. Noa, eu vou tá nele. Aeeeee, bate aqui, Kuniku. Bate aqui, Kuniku. Aí também. Bate aqui, Static. Bate aqui, Static. Bate aqui, Static. Aeeeee. Ok, Kiki, pode falar. Kiki não, Hugo. Nossa, eu te chamo de Kiki, que ofensa. Cala a boca, galera. Bom, então, é o seguinte. 19, 20. Gabriel, está no paredão. Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Vai, vai, pode falar. Foi um paredão fake. Muito bem, cara. Mentira. Meu coração, meu coração. Mentira, é o Hugo. É sério? É, que pet é isso, hein? Não, não, não. Ô, Edu, você é uma naja, velho. É sério ou é mentira? Gente, o que está acontecendo? Presta atenção, presta atenção. Deixa eu falar, fala, Hugo. Gente, é o seguinte, então. Ninguém foi eliminado. Ninguém vai para o voto público. Somente a partir do próximo paredão. Meu Deus do céu. Mano, que... Ah, essa sofrência é toda para nada, velho. Mano, o cara me traiu na cabra. Eu pensei que ia ter alguma coisa, gente. Ah, mano, eu já estava fazendo mutirão para tirar o Kiki aqui. Gente, eu acho que isso aí é mó estratégia para ver as verdadeiras cobras, as bejeiras, o que é o papai. Mano, eu não esperava disso, de você, Alex. Alex, você está no time indo desses caras aí? Tá bom, mano. Oxi, eu votei no Eduardo, louco. Ele votou em mim, nossa. Fica tranquilo. Não, ele está no time do Johnny, deixei ele. Oxi, mas por que que... Ué, ué, ué. Você que é mágoa, né? O Johnny está de time. Toma aqui mágoa, toma aqui mágoa. A gente vai ser um gol. Johnny Alex fez, cara. Só um pouquinho. O time está conhecendo os meninos. Oi, eu vou. Deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Eu continuo sendo líder ou continuo, Gabriel? Sim, você continuo líder. Aí, eu continuo imune, galera. Mas tem Static. Estão no paredão, maravilha. Já pensa em quem você vai votar na próxima. Já pensa em quem você vai votar, hein. Já pensa em alguém que você vai votar, sem ser eu, porque eu tenho imune. Já pensa em quem que você vai votar. Já pensa em quem que você vai votar, hein. Que coisa, hein. Que coisa, hein, galera. Oi, então. Tranquilo. Não há ninguém que você possa... É. 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 Gente, calma, ó, deixa eu falar, deixa eu falar. Estão muito animadinhos. Então, gente, tudo mais é isso, muito obrigado. Espera, Gu, espera. O Static ainda não decidiu as lições de cada um. É verdade, é verdade. Deixa eu buscar água, Static, por favor. É verdade, Static. Deixa eu andar de cavalo? Diga. Eu quero continuar com as galinhas, Static. Eu quero continuar com água, eu quero água. Ele que manda, ele que manda. Static, eu quero cuidar da horta, eu quero cuidar da horta. Ah, não. Deixa o cavalo de Static. Por favor, gente, por favor, todos sentem, então. Ah, eu quero porco mesmo, você que sabe. Nosso querido Static vai escolher. Static, você lembra todos? Coal, coal, coal. Sim, acho que sim, qualquer coisa você me relembra, certo? Cavalo, cavalo, cavalo. Certo. Ah, eu vou colocar o Kik na comida. E também nos cavalos. Não pode, pode? Não pode? É duro. É duro. É um dano. Não, Static, deixa eu com o cavalo, deixa eu com o cavalo. Mas vai sobrar um, não vai? Vai, vai sobrar um. Vai sobrar um, ele que manda. Meu Deus, véi. Tá, o Gabriel eu coloco ele nos porcos, o Cole eu coloco na horta, o Johnny continua nas galinhas, o Alex vai pra água, o Noah fica nas ovelhas e o Eduardo fica nas vacas, exatamente. E o Cole? Eu tô na horta. Ah, ok. Aí, gente, tudo mais aí. Isso, muito obrigado pela convenção de vocês. Já deu pra mim. Muito obrigado pela convenção. É, fã de bem conturbado hoje, não? Muito. E eu que que diria? Vejo vocês amanhã, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tama água pra você arrumar sua voz linda aí. Tchau, tchau. Alexei, cal. Uhul. Olha lá, o timinho, ó, o time Noah. Cala a boca. Peguei aqui no mar aqui, ó, só inveja. Vamos lá conversar ali. Gente, o que que aconteceu aqui agora? Paredão fake, mano. Mano, eu acho que isso aí foi uma baita estratégia, porque o que acontece, meio que eles colocaram as pessoas em momentos em que, tipo, ou salvavam a pele delas, ou salvavam o outro. E, mano, nisso já deu briga. Você viu que, tipo, o Eduardo tava uma best friend do Kiki. Agora eles tão arquindo. E você viu o Noah votando no Johnny, com o? Hã? O Noah votando no Johnny? Foi do nada, Noah votando no Johnny. Eu acho que ele só não votou em mim ali naquela hora. Ah, eu trago o Johnny. Porque o Alexei chegou e falou, olha com quem vocês vão competir. Eu não entendi, eu votei no Eduardo. Olha isso aí, eu vi que você tá aí com eles aí, olha isso aí. Não, mas é porque eles pensam que, tipo, a gente é um grupo. Mas, tipo, o nosso voto é independente. Eu votei no Eduardo e vocês votaram no Noah. Eu votei no Noah, mas porque o Noah tá muito apurado. A nossa única parceria aqui é salvar o mundo da gente, se caso não entrar em não. Foi isso que a gente falou, hein. Aí isso a gente combinou no primeiro dia ainda. No segundo, perdão. E o Static ajudou a gente, deixou a gente escolher a gente. Cadê ele? Cadê ele? Tinha que trazer o Static, né? Tem que trazer o Static também. Static, vem aqui. Coloca aí, vem aqui. Manda aí, manda aí pra ver se ele vem. Mas, mano, olha o... Só melhorou agora, mano. Só melhorou. Amizade se faz, hein. A nova da amizade se faz. Mano, Col, você não tá ligado o quanto em choque eu fiquei. Ah, esse é um paredão fake. Eu fiquei, é troll, né? Nossa, ou... Na hora que eu vi o Kiki, o Eduardo e o Gabriel brigando, eu falei. Caramba, mais da treta. Entre eles. Mano, já tava pedindo o link, mas só clica no link pra botar. E aí, gente? É a Static. Nossa, Static aí, a missão, a prova. Não foi a prova, né? Nossa, horrível. Horrível. Como foi, como foi? Você tinha que fazer, tipo, hambúrguer. Tipo, dois hambúrguer onion. Tipo, algum hambúrguer de estilo. Nossa, é muita coisa. É muito complicado. É muito complicado de fazer. É muito complicado. Meu Deus, velho. Nossa, é muita coisa. Por que o Eduardo não ganhou a prova? Meu Deus, que estranho. Gordo, Eduardo. Que isso, meu Deus. Aí foi bom o negócio, hein? Meu Deus do céu. Mas, pelo menos... Cara, meu coração tava muito apertado. Meu coração tava muito apertado. Eu imagino, eu imagino, Static. Porque eu entendi, eu entendi. Porque, mano, você realmente sai do jeito. Criado, você ia perder a série. É, então. Isso foi bom, hein, Static? Pra você conhecer o pessoal que você tá andando. É, é. Então, exatamente, exatamente. E aí, né? Jogaram tudo pra você. Caraca, mano. Mas foi muito abancado jogar pro Static, mano. Você viu? Foi todo mundo. Eles resolveram. Eles só falaram. Vamos focar em uma pessoa. E eles foram lá e focaram no Static. Sabe o que é o que é mais engraçado de tudo? A gente perguntou eles. Não, não tamo juntando voto, não. Tamo combinando voto, não. Com certeza. O Kiki, o Eduardo e o Gabriel votaram em alguma coisa. Combinado, combinado. Se, tipo, se juntaram. Eu vou falar a verdade. Mudei meu foco. Nem é o Kiki mais. É o Gabriel. Porque ele tá se achando... Não, é o Gabriel. Ele tá se achando muito, mano. Tá se achando demais. Porque ficou líder, agora tá imune e tá se achando muito. Falar pra vocês. Ele tava dizendo pra mim que tava usando o Kiki. Pra caso eu tenha um paredão, ele e o Kiki. O Kiki tem mais chance de sair do que ele. Ele chegou pra mim e falou que tirou o Kiki do paredão pra salvar a pele dele no futuro. Que isso. Caiu a pele, né? Agora não lembrou a máscara. Porque depois tem que colocar de volta. Então. Agora eles vão brigar, né? Porque o Eduardo botou o Kiki no paredão falso e tal. Então acho que agora vai dar uma treta lá. Agora vai começar a rixa na casa. Pelo menos eu não tô com treta com ninguém. A não ser que o Nuno... O Nuno tá com o nosso da gente, hein, pô. É, eu acho que ele tá com ganhos de vocês. Eu só tenho treta com o Kiki, só com o Kiki agora. Tá com o rancinho. Mas enfim... Ó, eu fiquei sabendo de uma coisa, tá? Vou contar pra vocês. Gabriel, apesar dele estar imune... Né, que agora na próxima votação ele já vai estar imune. De todo jeito. Mano, ele foi o responsável por bagunçar todas essas coisas que estão aqui no Criado Mudo. Se vocês entrarem aqui... Foi ele? Ele falou pra mim cal. Ele falou pra mim cal, ó. Nossa, cadê minhas coisas? Eu tinha iron aqui... Eu tinha diamante. Cadê minha armadura? Nossa, é verdade. Ele substituiuiu tudo. Ele substituiu tudo. Eu não sei onde foi parar meus iron. Mano, que sem graça, velho. Meu diamante, gente. Meu diamante e meus iron sumiu tudo. Eu tinha quase um full iron, gente, aqui do primeiro dia. Eu tinha 24 iron. Cadê? Alguém sabe onde tá? Mano, que... Nossa, agora que eu quero votar, né? Agora que subiu meu ódio a mil. Ah, porque ele ficou na casa sozinho enquanto a gente foi lá fazer a prova. É verdade, eu não pensei nisso. É verdade. Foi, aí ele ficou sozinho na casa, aproveitou, fez uma batata. Olha lá, ó. Olha lá os pilantras, olha lá. Olha eles. Aquele trilho, ó. Aquele trilho o quê? Ó, gente, depois a gente conversa, acho que aqui já deu de tempo de episódio, tá bom? Eu também acho. Essas tretas, pode ficar pro próximo episódio, porque eu vou falar com os inscritos ali. Fofoca tem muito agora, hein? Tchau. Tchau, gente, eu vou também. Valô, valeu. Vou também. É, galera, o negócio tá ficando terra, só. Quero saber muito de vocês. O que vocês estão achando tudo dessa treta aí? Dos caras votar um no outro? Do Kika ali fazer o negócio? Do Gabriel ter bagunçado as coisas de todo mundo pra causar rixa? E o mais engraçado é que ele não falou pra ninguém, não, o que foi ele que fez. Ele quer causar discórdia mesmo, igual eu fiz no primeiro episódio. Mas ele é que é pior, ele tá guardando item. Item é um negócio sagrado. Então, comenta aí o que vocês estão achando de tudo isso, tá? Que é muito importante pra eu saber o feedback de vocês nessa série. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. Até o final, eu mando nessa e fui! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti